Música Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Então galera, olha a paisagem aqui ó. Tô fazendo esse vídeo aqui pra agradecer os 1.400 inscritos no canal galera. Muito obrigado a cada um de vocês mano. Sério mesmo, nunca acreditei que eu ia chegar aí. Fiz uma meta de chegar a 1.500 até em dezembro deste ano. Eu acho que a gente vai chegar antes hein galera. Muito obrigado mesmo mano. Tamo aqui, só mostrando a paisagem aí ó. Uma toquinha, a mobilete tá aí. Certo mano? Então é isso aí galera. Muito obrigado a cada um de vocês inscritos no canal, certo? É, agradeço a força de cada um aí. Esse canal sem vocês não é nada mano. Sempre agradecendo aí mesmo. Valeu, valeu galera. Alex Dex na área. Se não é inscrito, se inscreva, beleza? Se não é inscrito, se inscreva no canal aí pra nós, beleza? Vocês sempre dando essa moral aí pro Alex Dex. Chegamos a 1.400 inscritos. Top mano. Valeu, valeu. Final de tarde aqui em Boa Esperança, Minas Gerais. Tamo junto. Obrigado galera. Vocês são foda caras. É nóis.